A gente já tinha um assado pra poder adiantar aqui, TV Shopping de volta com essa iguaria. Muito lindo isso, olha negão. Dá uma olhada. De pão bolo, bolo pão, de abobrinha. Olha como fica bonito, parece aquelas coisas alemãs, né? Qual que é a origem desse pão bolo aqui? Criação da Denise. Criação sua? Você não tá rolando isso, jura? Faz tempo que eu faço isso aqui, a família adora. Gente do céu, ele ficou no forno médio, tá? Por meia hora. Vamos provar? Agora nós vamos experimentar. Tô doida pra ver como ficou por dentro a carinha dele. Meu Deus do céu, olha isso. Olha aqui, olha aqui o requeijão. Tá vendo? O catupiry. O catupiry. Catupiry é a marca dele. Não, mas é diferente também. É? Vamos lá? Posso provar? Deve. Olha só. A Denise pegou uma manteiguinha aqui, mas eu vou usar manteiga aqui agora. Gente, muito fácil de fazer. Comecem a se arriscar um pouco mais na cozinha. Vocês viram que mistura aqui, mistura ali, põe numa forma, põe pra assar e tá pronto. É um ótimo lanche de final de semana e vale a pena. Vai, rapidinho você faz. A abobrinha aqui só entra de gaiata, porque não tem nem gosto de abobrinha. Ah, tem sim. Tem gosto de... Pão. Ai, não sei. Tem gosto de bão. Tem gosto de pão de abobrinha. Tem gosto de bão. Que é legal. Eu tô sentindo o croque-croque das amêndoas. Tá fazendo o croque-croque as amêndoas que foram colocadas dentro. O queijo. Eu tô falando que não tem gosto de abobrinha, porque tem gente que... Ai, pão de abobrinha. Existe esse preconceito, você sabe. Existe. Criança não gosta de legume, não é? Dá certo também com cenoura, viu gente? Já fiz uma vez com cenoura, ficou bem legal. E é uma coisa que é saúde, ó. É uma coisa assada, né? Um alimento assado que leva abobrinha. É saúde. É um pão saudável. Agora eu vou pegar um pedacinho do... Você pode, por favor, passar o endereço, o horário de programa, essas coisas? Bom, vocês acham essa receita no site da TV Shop, www.tvshop.com. Não, www.redetvshop.com. No meu site, diamantini.com.br. E lá tem um link pro blog e também pro Facebook. Eu tô sempre colocando também as receitas no Facebook. E você consegue, de qualquer maneira, fazer essa receita. Simples e fácil. Denise? O nosso programa é diário. São três horários no dia, às nove da manhã, três e meia da tarde, às oito da noite. E não tem como não assistir e ter vontade de ir pra cozinhar. Olha, essa manteiga que você trouxe aqui, completamente dispensável. Porque o bolo tem o sabor próprio dele. É que muitos gostam do pãozinho quente com a manteiguinha, né? Ah, mas aqui não precisa, viu? Com um cafezinho. Com um café, tudo bem. Mas aqui a manteiga é dispensável, porque ele é completo. O sabor dele é completo. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Você se supera a cada programa. Muito obrigada, minha querida. O TV Shopping fica por aqui, Gourmet. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.